Arlindo e Sandro Sandro e Arlindo 100 reais 100 reais Sandro e Arlindo Sandro Muito compartilhacional Se inscrevam Eu assino aqui no Recanto Direto do Bar do Petrônio Tá vivo É o Bar do Petrônio Sandro e Arlindo É o Bar do Petrônio É o Bar do Petrônio É o Bar do Petrônio Aí tu vai Tem que comprar esse serviço Nossa, vai jogar Pai É a garça É o Bar do Petrônio 300 reais É o Bar do Petrônio O Bar do Petrônio Errou Errou Fala de derrubo Ei Vamos me arrumar o jogo Tô comendo, pô, tô comendo Tô comendo, pô Tô comendo, pô Tô comendo, pô Tô comendo 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 . 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 Eu não gosto, é uma mimoseta hoje. Oh! Olha o recanto, olha. O nosso aqui do recanto. Sandro, hein? Lindo! Viu? Sandro tá com a 1, colada. Tá um, não. Tá um, não. Tá um, não. Opa! Aí o nome pegou, levou o carro. Não me laço só pra mulher, porque é assim que eu moro em tudo. É, foi. É, jogo difícil. Tão sujo. Tão sujo. Jogou bem, hein? Tá lindo. Tá lindo. Não é lindo de treca não, é valente. A linda é valente. A linda é valente, hein? A linda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos jogar. Toca, amigo. É, o Sandro jogou muito. Vamos jogar. Não é, filho. Não deu, não. Não deu, não. Dessa vez deu, não. Canal Sinuque do Recanto. E aí, Sandro. Ô, Sandro. Dá uma palavrinha aqui para o canal Sinuque do Recanto. Aí, ô. O, Sandro. Dá uma palavrinha aqui para o canal Sinuque do Recanto. Aqui tem vários. O Maicon Teixeira também. Esse é o? E o Filipinho. É o Sandro do Recanto da Zema, hein? E o Arlindo. O melhor baile do Recanto da Zema. A Vivo. Obrigado, gente. A Vivo. Obrigado, gente. A Vivo. A Vivo. A Vivo. A Vivo.